Hoje eu vou ler duas mensagens, nem precisa fazer comentário daí, tá? Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 1º de junho do ano 2016. 1º de junho do ano 2016. 2º de junho do ano 2016. Lançou sobre ela a fera que só podia fazer o que já estava escrito. Era o que hoje muitos estão vendo e acreditando quem é essa fera, mas o restante não consegue enxergar. Eu, João, posso dar este testemunho. O tempo que foi dado é este. Não haverá outro. Acordem, como deve ser, que todos devem ser sinalizados com uma marca na testa, onde já em vários lugares da terra tem seus adeptos que vem fazendo como ela quer, não permitindo Jesus ficar no centro das igrejas, em repartições públicas, em oratório nenhum. Mas ela se esquece de que, antes de tudo isto, os filhos da luz nada disso irão sofrer, porque serão só esses que receberão vida eterna. Por isso, meu irmão Papa Pedro II, tu foste escolhido para escrever tudo como vai ser o fim desta geração. A prova maior que tens é o seu santo rosto estampado pelos anjos e seu santo nome feito pela própria natureza. Este pequeno rebanho preparado já está para estar sempre em oração constante, porque a qualquer momento que vier o último ataque da besta, vocês estarão livres, ficando apenas o que escrito foi. É só ler no Apocalipse. João, filho de Deus e de Maria e Papa Pedro II. Agora vamos para a segunda. A segunda é do dia 3 de agosto do ano 2016. É aqui que está Jesus sacramentado, e não mais em Roma. Na residência em que mora uma família que vive só para Deus, ali o próprio diabo não entra, por ser obediente a Deus nosso Pai. Tudo isso já vem acontecendo, porque o trigo já está maduro e é preciso recolher, como nós fomos também, onde todos serão saciados por toda a eternidade, os que vierem a acreditar nessas santas palavras. Eu, sendo um que vi, com os meus olhos, o que viria a acontecer no fim dos tempos, fiquei apavorado, quando Jesus me mostrou o que viria a acontecer dentro de sua igreja. Que seriam bem poucos que dariam o respeito máximo, como aqui nesta tua irmão. Este pequeno rebanho faria toda a vontade de Jesus sacramentado. Irmão, já notaste que começaste sozinho, sem padre para te ajudar? É porque, irmão, não acreditam neste teu trabalho. Eu, João, na ilha de Patmos, fiquei impressionado com o tamanho da destruição das falsas igrejas, onde ali não sobra um só, pelo que vem ocorrendo lá dentro. Judas foi o começo da traição. Agora, depois de João Paulo II, ele entrou novamente para mudar a Sagrada Escritura. Veja, meu irmão Papa Pedro II, tu, com a tua família, dá um pouco de ajuda para quem vem por este caminho, mostrando que é a mais pura verdade, que é aqui que está Jesus sacramentado, e não mais em Roma. Lá já foi lugar santo. Há muito tempo, já não é mais, embora nada mais represente, porque lá dentro o diabo é que vem tomando conta, e não mais a presença do Espírito Santo. O dever de um bom cristão está na fé e na obediência. Fora disso, Jesus já não está mais, porque este é o fim. Quem contigo estiver, meu irmão, já não corre mais perigo. Pelo que eu vi na ilha de Patmos, fui e sou o evangelista, a ver tudo como seria no fim dos tempos. Quando o mar tomar o lugar dele, só se verá cadáveres rolando nas ondas gigantescas. João Evangelista e Apóstolo de Jesus e Papa Pedro II Não precisa fazer mais comentário nenhum, né? Basta, se vocês quiserem ler novamente e refletir bastante, mensagem do dia 1º do 6º e do dia 3º do 8º de 2016. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia. Bom dia.